A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu grito, oh Já chega, só, 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 só Ratos perturbados desaparecem daqui Ratos perturbados fora do meu país Eu digo, se arrependo, filhos de Satanás Eu sei que nosso Deus vai tirar-vos a paz de serpentes Fora daqui é meu direito, esta terra pertence a mim Canalhas, filhos da mãe Eu disse, fora daqui é meu direito, esta terra pertence a mim Eu grito, oh Já chega, só, 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 só Ratos perturbados desaparecem daqui Ratos perturbados fora do meu país Eu grito, oh Já chega, só, 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 só Ratos perturbados desaparecem daqui Ratos perturbados fora do meu país Ratos perturbados desaparecem daqui Ratos perturbados fora do meu país Ratos perturbados fora do meu país Ratos perturbados desaparecem daqui Ratos perturbados fora do meu país 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 Obrigado.